Prezados amiguitos, já dizia meu querido tio Vavá, se um dia chover bucetas, trovejará caralhos na minha cabeça, é impressionante como eu me fodo, esse ano eu pensei que ia me dar bem, pensei que ia começar bem o ano, primeiro dia do ano, me bateu uma crise de pedra nos rins, fui parar no pronto-socorro, violenta, doeu pra caralho, apesar que não foi tão violenta quanto a primeira vez que eu tinha pedra nos rins, que aquela foi foda, passei noites em claro, uns 3, 4 dias até eu descobrir o que é que era, eu pensava que era o colchão, muito gordo, o colchão já velho, eu achava que era uma dor nas coxas e tal, mau jeito, dessa vez eu já percebendo o que é que era, os sintomas parecidos, eu me mandei pro pronto-socorro, feriado mesmo, primeiro de janeiro, falei pro cara, mais ou menos aquilo que aconteceu da outra vez, eu acho que é pedrozinho, o cara nem fez exame, fez nada, meteu lá um monte de remédio, 170 pau de remédio, sabe que eu adoro os meus remedinhos, né, isso aqui é sublingual, eu adoro os remédios sublinguais, só tem dois, caralho, sei que eu tô, eu gastei 170 pau de remédio, cara, como se tivesse dinheiro, né, toda hora eu me fodo, bicho, é impressionante, nasci amaldiçoado, com esse lordo maravilhoso, que enfeitiça homens e deuses, né, todos querem me foder, por que me fodes no cu, Bruce Lee, por que me fodes no cu, Bruce Lee, perdoai-os, ó Ted Boy Marino, eles não sabem o que fazem, Mas o lance é o seguinte, cara, eu tinha parado com esse singelo vlog familiar brasileiro, mas eu recebi estes presentes maravilhosos do querido Matheus Santos, né, mandou aqui pra mim Give Stunt for Dias, se todos os meus inscritos, ele é um inscrito que participa bastante, tá sempre comentando no canal, né, se todos fossem como Matheus Santos, esse canal estaria no, não é Trading Topics, não, né, que chamam no Youtube, estaria naquela aquela flamazinha, naquela chama aquela aba que tem uma chaminha, estaria lá naquela aba que tem uma chaminha, no topo daquela aba, né, mas infelizmente nem todos são como Matheus Santos, queria agradecer ao querido Matheus por ter mandado essas paradas maravilhosas pra mim, olha que foda malandro, Burcum Reef, Bubum Whiskey, ah, um cheiro maravilhoso, eu já abri porque eu fiquei louco pra saber o que era, mas eu não provei, né, não cachimbei ainda, olha que maneiro, um chocolate Nestlé goiaba e laranja, acho que eu vou provar um pedacinho do goiaba com os senhores, e além disso mandou também uma paradinha pra socar o fumo no cachimbo. geralmente eu uso o próprio, você vê que ele tá todo sujo, eu uso o próprio isqueiro, né, esses clippers, são demais, adorei a vida do isqueiro clipper para o braza, foi ótima, não é? vamos abrir aqui esse de goiaba pra gente ver qual é que é, tô sem canivetes aqui, cadê meus canivetes, bicho? sempre tem um canivete a mão, né? então por isso voltei aí nesse vlog, pra dar uma moral, né, agradecer aí o nosso querido inscrito Mateus, por ter tido essa generosa, como é que se diz, esse envio generoso para velho pato puto uma cara boa, hein, o chocolate tá com cheiro muito bom, cara, peraí, deixa eu só pegar um pedacinho dá lixos, uma coisa curiosa, bicho eu não vou cortar com o meu canivete porque eu cortei as unhas do pé recentemente com a tesoura foda-se, né, é o último vlog vamos que vamos, né sem frescorinha o que é uma unha do pé, pô? é, praticamente é a unha da mão, só fica no pé olha que legal, cara o que eu tava falando talvez a Nestlé dê uma sofisticada aqui porque como eu tava, há algum tempo eu tenho falado essa coisa do doce, né, do chocolate tá se tornando um doce puta que pariu, hein, cara goiaba é foda, malandro foi feito para para se unir com o chocolate mas eu acho que eles deram uma melhorada nesse chocolate, né apesar de ser um doce, tem esse característico do doce porra, essa geleia de ueba tá foda, malandro o chocolate tá presente com a sua característica do chocolate, né, não tá aquela coisa do doce não tá um negócio totalmente mascarado gostei 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 pra caralho é o que eu digo, cara a gente não sabe fazer, bicho o problema é que é, é a escassez, né, do chocolate o consumo aumentando cada vez mais se a China começar a comer chocolate fudeu, né, velho, aí a gente tá perdido maravilhoso, adorei não vou comer a barra inteira porque não dá volto a engordar tudo de novo, né valeu demais, cara obrigado mesmo, Matheus obrigado também a todos que acompanham esse Singelo Canal acompanharam aí durante esse esse tempo, né fico feliz com a presença de todos vocês abraços e aí e aí